Eu queria dizer que, caso eu não volte daqui, eu deixo tudo para o meu amigo Vinícius e Nauan. Queria dizer também que eu comprei 12 garrafas de água por 80 centavos cada. Comprei 12 garrafas de água por 80 centavos cada. Acabou com o filho da poupa. Tchau. 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 10 garrafas de água por 80 centavos, cara. Isso é muito bom. Caralho. Mano, isso é muito bom, sério. Porra, só mentira a cara. E aí, não ia muito alto. Olha que tapa aquele carro que está passando. Bonito, né? Caralho, caralho, caralho. Caralho, 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 caralho. Caralho, caralho. Caralho, caralho, caralho. Caralho, caralho, caralho. 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 A CIDADE NO BRASIL